Esther do EF e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, e o Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, assinam o Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo de realizar os estudos de impacto regulatório, social, político e econômico da avaliação biopsicossocial em todo o país. O objeto do acordo é a execução de pesquisas aplicadas sobre a implementação da avaliação biopsicossocial da deficiência, com vistas a propor diretrizes para a constituição de um Sistema Nacional de Analiação da Deficiência e a enaboração de estratégia de governança para a adoção do sistema. Obrigado.